Olá pessoal, no vídeo de hoje então eu queria mostrar para vocês como que a natureza é linda. Olha só, aqui em casa tem bastante pombas fazendo ninho, é nos vasos assim das minhas plantas, olha. E o mais incrível é que tu pode chegar bem pertinho e elas não tem medo não. Essa é a parte boa de você morar no interior ou ter um pedacinho de terra que você possa plantar e ter algumas plantas, atrai bastante pássaros, bastante animaizinhos assim, borboletas e é uma coisa muito boa. Vou até mostrar para vocês aqui, ó, pegar um litrinho de água e eu vou mostrar para vocês que eu tenho outra planta aqui que também está do mesmo jeito, olha. Aqui uma pomba fez um ninho na minha samambaia e eu vou mostrar para vocês como que eu molho essa planta, olha. Eu chego e molho desse jeito aqui, a pomba nunca sai voando, ó. Ela fica bem calminha e eu consigo molhar normalmente a minha plantinha, para também não deixar ela morrer de sede não. Viu só, a pomba continua ali, olha só. Como que não tem medo nenhum. É bem legal, né pessoal? Ela está ali com alguns ovinhos, está chocando há alguns dias, ainda não nasceu os bichinhos e ela continua ali bem despreocupada. Eu quero mostrar também para vocês, pessoal, para quem não conhece, quem poliniza o maracujá. Então, essas bespas bem grandes aqui, que são chamadas de mamangabas, olha. Aqui em casa, como é época da produção do maracujá e tem bastante maracujá, então está cheia delas. Olha, tem bastante flor aqui, então elas estão que estão. Só que tem que ter bastante cuidado, pessoal, que se você levar uma ferroada dessa abelha aqui, é muito doída, tá? Quem já levou sabe que é bem complicado o negócio. Mas elas estão aqui dele de polinizar os maracujá, olha só. E não param. De um tempo para cá, pessoal, começou a aparecer bastante mamangabas mortas aqui. Então, não sei se já inserou ciclos delas de vida também, né? Ou também é por causa de agrotóxicos das plantações, né? Que quanto mais agrotóxico, mais abelhas morem, mais polinizadoras morem, né? Então, isso também é bem complicado aqui onde eu moro. E eu encontrei bastante, nesses últimos dias, mamangabas mortas por aqui. Porque, como eu disse para vocês, como eu moro no interior, eu vou até mostrar para vocês aqui. Aqui atrás, pessoal, do meu terreno, ele é todo plantação, tá? Lá atrás tem plantação. Disseram que era para sair um loteamento, mas até agora nada. Já faz nove anos e ainda continua a plantação. E ali do lado, duas casas depois da minha, também é tudo plantação, pessoal. Tudo plantação de soja ali do lado, tá? Então, por isso que eu estou dizendo que pode ser isso. Então, eu espero que vocês tenham gostado.